Bem-vindos, muito obrigado pelo seu interesse nos nossos eventos. Meu nome é Oscar Robles. Vou pedir que ajustem o áudio. Vou conversar sobre a primeira parte do que podem encontrar em LACNIC. Não, o áudio, não os microfones. O que encontram nos nossos eventos? Nosso objetivo é que vocês conheçam o que é LACNIC, que vocês saibam o que podem encontrar nos eventos em termos gerais. Podem ajustar o áudio ou tirar o retorno? Conseguem me ouvir? Ok. Aqui está me dando um eco. Bom, como eu dizia, vocês vão poder ver aqui o que podem encontrar nos eventos. Vamos rever as agendas para que, dependendo dos seus interesses, possam aproveitar melhor o evento, conhecer as diferentes instâncias de interação, de participação e colaboração. Alguns de vocês, talvez, estejam chegando a LACNIC, como na primeira reunião. Então, talvez estejam mais interessados na parte de tutoriais ou capacitações. Portanto, o dia de hoje terão uma oferta muito ampla de tutoriais disponíveis, mas não é apenas hoje. Temos também outro tipo de sessões, que são de troca de experiências e conhecimentos mais técnicos, mais específicos e operativos. Temos o LACNIC Forum, por exemplo, de forma paralela, então faremos um repasso geral. Primeiro, gostaria de explicar o que é LACNIC e o que fazemos aqui. LACNIC é uma associação internacional sem fins de lucro estabelecida em Montevidéu há 20 anos, mais de 20 anos. Nosso objetivo é administrar os recursos de IP, os endereços IPs, IPv4, IPv6 e os ASMs. Todos sabem que os dispositivos têm sua própria IP e esses endereços se administram de forma regional, e regionalmente nós atendemos 33 territórios da região latino-americana e do Caribe, e os grandes operadores, Telmex, Claro, etc. Eu estou escutando de forma muito estranha aqui em cima, se depois podem ajustar o áudio, seria melhor. Eu dizia que os grandes operadores pedem recursos à LACNIC e eles dividem esses recursos aos clientes. Mas não é apenas os grandes operadores, também os ISPs pequenos e médios, especialmente, por exemplo, um pequeno ISP na região de Oaxaca ou na planície de Argentina, ou na selva amazônica, por menor que seja, também tem recursos IP, ou essa é a ideia. Às vezes são alugados pela escassez de recursos, mas, finalmente, quem tem espaço diretamente da LACNIC são nossos associados ou membros. Hoje temos mais de 1.500 entidades que participam da nossa vida institucional por estar associados à LACNIC e ter recursos da LACNIC. Bem, em conjunto com esta função tão específica de administrar um recurso e este registro de quem tem cada uma dessas IPs e o titular de cada uma dessas IPs, além disso, nós também devemos definir as regras para o serviço. A quem damos e a quem não, o que acontece, que regras devemos cumprir para manter o serviço. Bom, essas regras são definidas nesses espaços. Talvez vocês possam participar dessa construção de regras. Claro que hoje já estão completas e vamos mudando, realizando apenas ajustes nessas regras. Nós chamamos de políticas, as políticas de alocação de recursos IP. Além dessa construção de políticas, nós temos também espaços para o treinamento ou capacitação, a construção de capacidades. Queremos que essas regras sejam definidas da forma mais informada e com mais apoio técnico. Às vezes são regras muito gerais e não é necessário tanto conhecimento técnico, mas é necessário ter conhecimento operativo. E o que buscamos é que chegue justamente as pessoas que são responsáveis das diferentes redes de comunicação, redes acadêmicas, de operadores, de pequenos ICPs, redes comunitárias, redes de governo e que participem na definição dessas regras, mas que também não chegam apenas a definir as regras, apenas porque pode até ser um pouco entediante e pouco motivante do ponto de vista de benefício. Apesar de ser uma atividade interessante, porque fazemos de forma colaborativa a diferença dos processos legais ou legislativos nos nossos países, isso sempre é realizado de forma aberta e funciona para 33 territórios. O problema é que nem todos observam o benefício. Então, como construímos um espaço onde podemos beneficiar diretamente e que ao mesmo tempo possam colaborar na definição dessas regras? Bem, para isso temos outros espaços. O treinamento, a capacitação, a interação, o networking, a colaboração com outras entidades, a apresentação de estudos, investigações técnicas e informativas, criação de redes humanas para favorecer os seus próprios negócios, tudo isso pode ser encontrado neste evento, graças às diferentes atividades que temos. Bem, junto com a LACNIC, que se encarrega da região da América Latina e o Caribe, existem outros quatro registros regionais de IP, em conjunto com eles, temos esta colaboração para manter a alocação de endereços IPs de forma, com ordem. Temos o da África, da Europa, da América do Norte, que chama ARIM, e é da Ásia Pacífico, que é a APNIC, ou a visão e missão da LACNIC é construir uma comunidade regional para obter um impacto global, para ter uma melhor internet global. Mas devemos trabalhar nas nossas regiões para efetivamente conseguir que essa internet se desenvolva de forma adequada. O objetivo destes eventos itinerantes é nos aproximar de todos. Talvez alguns de vocês vêm de lugares muito longes, mas o propósito é nos aproximar das diferentes sub-regiões, para que possamos nos conhecer, conhecer os desafios, mas também para trazer informação, treinamento técnico, capacitação e as oportunidades de networking que existem nestes eventos. Então, é o principal benefício desta itinerância. E vamos construindo estes espaços de forma sub-regional. O que podemos encontrar em um evento, em termos gerais, já demos um panorama geral de tudo o que encontram, não apenas as regras dos nossos serviços, mas também este processo de construção permanente de comunidade, porque mediante esta construção de espaços vocês interagem com muitos companheiros, com colegas, que provavelmente não conheciam anteriormente. E vocês não sabem, mas daqui a cinco, seis anos, talvez alguém que vocês conheceram em um evento da LACNIC vai poder ajudar vocês a resolver um problema operativo, ou vai contratar vocês para o próximo desenvolvimento profissional, ou acabam realizando uma aliança, uma associação, uma parceria juntos, em alguma parte da região. Tudo isso é parte do processo de construção de comunidade que estamos buscando, e que impacta não apenas em uma melhor internet, mas também em uma melhor sociedade na região. Existem diferentes opções, ou rotas, diferentes temas que encontramos. Vou começar de baixo. LACNIC, como dizia, é uma associação internacional, que é uma personalidade jurídica, que se estabeleceu no Uruguai, e deve ser transparente, e deve ter uma série de processos, estatutos a cumprir, e uma delas é a Assembleia de Associados, onde temos que render as contas como administradores da administração aos associados. Talvez alguns de vocês são membros ou associadas do LACNIC, e devem saber como estamos gestando os recursos, o tipo de atividades que realizamos, em benefício dos associados, mas também das comunidades. Nós não vemos apenas os associados como o nosso público objetivo, e sim a comunidade estendida, porque mais cedo ou mais tarde, isso também oferece benefícios para os associados e a comunidade no geral. O desenvolvimento de políticas, como disse, dedicamos muito tempo a isso, que são as regras, que também faz parte do processo do que vão encontrar neste evento. Um espaço para debate e construção de conhecimento, nessas sessões onde alguém apresenta alguma coisa que encontraram ou descobriram de forma operativa, ou que resolveu de forma criativa, interessante, ou às vezes sem querer, e às vezes a conversa entre colegas pode ajudar a se beneficiar desse tipo de conversa. Tudo que se refere à capacitação, ao treinamento técnico, dos tutoriais e workshops teremos, e claro que é um espaço de encontro. Pelo menos dois ou três espaços adicionais, o LACNIC Forum, a reunião SCITS, que está realizando de forma paralela, porque apesar da sofisticação da tecnologia e a complexidade da tecnologia, é necessário a construção de realidades interpessoais e de confiança para resolver problemas, como é a questão da cibersegurança. Então, o grupo de SCIRT está se reunindo de forma paralela. Então, é isso que vamos encontrar. Seria tudo, então, passo a palavra para a Laura. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha uma semana produtiva, que também faz parte do processo. Tenham muitos relacionamentos aqui e se relacionem com pessoas e façam amizade. Muito obrigada. Alô, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Laura, gerente do desenvolvimento de cooperação. E vamos rever o evento, vamos contar como aproveitar ao máximo o evento, como participar. Temos duas formas de participação. Tem pessoas que estão nos assistindo virtualmente desde suas casas, desde o arquitetório, e tem outras que estamos aqui de forma presencial. Essas são as duas modalidades de participação. Para aqueles que estão aqui, a semana do evento vai ter ocorrer no centro de convenções. Todas as sessões ocorrerão no centro de convenções. Essa é a plena de todos os almoços vão ser aqui no centro de convenções. E agora, vamos contar um pouco mais de outras atividades e eventos sociais. Para quem participa de forma virtual, vão estar na plataforma Zoom Eventos, onde vocês têm um lobby e quando entram nas sessões, vocês podem interagir com as outras pessoas que estão conectadas virtualmente. Podem participar de todas as discussões que ocorrem na plataforma Discord. E é para quem está aqui presente e para quem está participando virtual ou presencial. Muitos de vocês já talvez fizeram parte do programa de bolsas, fazem parte do programa de bolsas ou chegaram porque vão fazer uma apresentação. Essa é uma outra forma de participação. E agora vamos ver, vamos falar um pouco do fórum técnico do LACNIC. E muitos de vocês talvez foram quem se candidatou com o trabalho e foram eleitos para fazer a sua apresentação, se candidataram para o programa de bolsas e vão participar. Vamos falar sobre dados gerais. Os que estão aqui já passaram pelo canaço, pelo registro, que estará aberto a semana toda. Os almoços serão aqui no centro de convenções, na sala 5 e 6, eu vou mostrar uma mapinha que está saindo daqui para a esquerda todos os dias. Hoje à tarde, quando as sessões concluírem, vamos ter um hotel de bolsas, que não vai ser aqui no centro de convenções, mas no hotel, que é aqui, tem um quadrão de distância aqui, no terrasco, às 7 da noite. Todas as pessoas que estão aqui presenciais podem participar do cocktail de bolsas e podem continuar a conhecer colegas e conversar com eles. Na quarta-feira, temos um evento social, quando conclui as sessões do dia. Esse evento social é num local que é denominado Quinta Montes Molina. Tudo isso está no site do evento, porque possam verificar como chegar. É possível ir a pé a 20 horas. E depois, para quem é mais corajoso e quem gosta da atividade, é o ar livre. Temos um grupo de runners, já faz anos que existe o grupo de runners, eles acordam e às 6 da madrugada eles se encontram na porta do hotel para sair para uma corrida ou para uma caminhada. E, aliás, a suquete estará na porta do rádio, guardando todos aqueles que gostam, que não participaram. Bom, estávamos falando do plano de localizações, agora estamos na sala plenária, onde vocês visualizam três e quatro. Temos três salas aqui neste andar e depois as mais salas no mezanino e no segundo andar. Tem escalas rolantes para subir. Temos as cadeiras com os coffee breaks, temos uma feira comercial do lado de fora, convidamos vocês para visitar a igreja de Sandy e os parques para os participadores. E aqui vamos ser também do lado direito do Sandy e do LAPNIC, onde eu vou contar um pouco mais, mas podem fazer suas perguntas sobre questões específicas sobre o LAPNIC. A agenda do evento está no site da página web, mas quero te dar uma ideia para que te orientem a semana. O dia de hoje, o forte são os tutoriais. Temos cinco tutoriais diferentes, um vai ocorrer aqui na da sala, depois sobre o IPv6 e em paralelo temos o LAC Peering Fórum, que é uma atividade que eu registro paralelo. O LAC Peering Fórum eu vou contar um pouco melhor, mas é para as pessoas ligando as pessoas de peering. Na terça-feira amanhã vamos fazer a abertura oficial do evento, vamos ter um painel de cibersegurança e depois fazer a abertura do evento. Depois da abertura começa o Fórum Técnico e todas as apresentações técnicas que Oscar estava referindo sobre construção de conhecimento para o resto do dia. Na quarta de manhã, é importante, temos uma sessão denominada Internet Doméstico Presidio do Futuro. O que vai acontecer ali? É uma sessão de debate, não vai estar disponível para quem participa virtual. é mais um debate mais íntimo para analisar algumas das questões que são os desafios e oportunidades da Internet Doméstico. Então, todos os mexicanos, bem-vindos para participarem. E quem não somos daqui também é uma boa forma de que para aproximar ideias que funcionam nos países. Então, é uma sessão muito interessante que convidamos vocês para participar. Então, talvez, depois do período da manhã, temos o Fórum Público de Política. Oscar Liz contava que nós somos os responsáveis pelo cadastro e alocação de recursos. Esses recursos são alocados com base em métricas que são definidas no Fórum de Políticas. Então, vocês todos, ou todos os operadores de rede, é interessante que participem deste Fórum, porque aí são definidas alterações ao Manual de Política, que é a base para alteração para alocação de recursos. À tarde, temos a Assembleia dos Sócios do LACNIC e, na quinta, vamos ter mais o Fórum Técnico, vamos ter um pop de medições, que é uma coisa nova do evento. E também temos a conferência do RISE, conferência e treinamento. Na sexta, vamos ter mais treinamentos, vamos ter um intervalo do LACNIC, de manhã, depois, mais tutoriais e depois do recesso, o encerramento oficial. Aqui, só para que possam visualizar os tutoriais de hoje, o Workshop de Políticas Hands-On, depois vamos ter um tutorial para uso do LACNIC, também o RIPKI e RR para operação de redes e laboratórios de automação. E, depois, na sexta, temos mais dois, que são ferramentas essenciais para o funcionamento dos sistemas autônomos e fundamentos de geolocalização. Se vocês precisarem de orientação em alguma sala, podem perguntar a alguém do staff ou também, na parte do registro. Como eu referi antes, temos uma atividade paralela que está ocorrendo agora, o LACPeting Fórum. É um espaço voltando para quem quer participar em assuntos de dados entre redes e procura facilitar um ambiente que promova a troca entre pittings. É organizado pelo LACX e o LACNIC, é um apoio do LACNIC. Hoje de manhã vão ter uma rodada de reuniões informais e, à tarde, vão ter apresentações muito recomendadas para todos os profissionais ligados à questão de XP e questões de interconexão. O Fórum Técnico do LACNIC vai ocorrer durante a terça e a quinta. Esse Fórum Técnico é o espaço do LACNIC, disponibilizando para que a comunidade possa apresentar experiências, trabalhos e iniciativas ligados a aspectos técnicos do desenvolvimento da internet na região. E algumas das questões que vão surgir, temos 22 apresentações, tem alguns de aventuração, IOT, segurança, BGT, remote hearing. Isso vai ser, como eu falei, na terça e na quinta. E para quem está participando virtualmente, vamos projetar todas as apresentações e, também, quem está participando virtualmente poderá fazer perguntas. O Fórum Público de Políticas é o âmbito onde são discutidas as propostas de políticas que alteram o manual ou o processo de crescer, o processo de desenvolvimento de políticas ou PDP. A participação do Fórum de Políticas não é apenas para qualquer pessoa que queira participar, mas é muito importante, é desejável que toda a comunidade e os sócios participem deste processo, porque é um processo que vai definir as regras sobre as quais estão alocados os endereços, atribuídos os endereços e recursos. Na quarta-feira, às 11 horas, começa o Fórum de Políticas e vamos ter, nesta ocasião, cinco propostas que estão em discussão. Só vou referi-las, mas vocês poderão prestar delas em maior detalhe no site. Poderão ler toda a política, entender alterações várias do PDP, análise de impacto obrigatório, conhecimento do consenso, gestão de regras operadas por infraestrutura crítica e incluir IPV6 no texto da sessão segundo do manual. Às 9 horas, vai ter um workshop hands-on de políticas. Agora, quando concluirmos essa sessão, quem estiver interessado em políticas podem participar desse espaço. Como eu referi, na quarta-feira de manhã, temos essa sessão de debate da internet no México, voltada para debater sobre a operação da internet no México, com os desafios e possíveis soluções, mas é enorme. Algumas das questões que temos para debater são os problemas que afetam a operação de redes e obstáculos para a internet no México, também a implementação de IPV6, barreiras e desafios. O intuito é abrir um espaço de diálogo e poder conversar com os atores para identificar em conjunto as empresas para levar os atores relevantes da comunidade para contribuir para a melhoria de todos esses processos. O evento não é apenas ir para um treinamento, ouvir todas as técnicas, é muito interessante, se conhecer outros colegas, para fazer networking, para levar contatos. Então, convidamos vocês a aproveitarem todos esses espaços sociais, pode se aprofundar nos páginas, os coffee breaks, a feira comercial, o estande do LACNIC, onde teremos o staff cuidando de vocês, o hotel e o evento social, também uma inercialidade de discussão e de sorte, e quem participa de forma é um evento. E também queria lhes contar que em todas as atividades do LACNIC, se aplica-se o código de conduta da comunidade. Esse código de conduta estabelece a falta de comportamento esperada por todos os participantes de nossas atividades e também descreve alguns dos comportamentos que serão inaceitáveis na nossa comunidade. Há um comitê de ética para interpretar o código de ética, e se houver denúncia, tem que cuidar disso. E temos um grupo de referentes de confiança formado por pessoa, pessoal do staff e da comunidade, que colaboram para lidar com as situações que possam ocorrer em logo, e que possam, por exemplo, concorrer aqui no evento, e vocês podem informá-los e solicitar orientação. Esses referentes de confiança terão no seu caixão três pinos, que eu vou lhes mostrar as fotos deles para que possam identificá-los dentro deste evento. Quando vocês se cadastraram no evento, tiveram que clicar o código de conduta, para quem não leu com cuidado, ele está disponibilizado no site. Há pouco tivemos um processo de atualização do documento, fizemos, o tempo todo a gente o atualiza, seja vivo e seja em vigor, foram incorporadas algumas questões ligadas ao problema das instalações, o pensamento teve o íntimo atual, a contenção da apelação para os acusados, a pressão do que ele quer. E outras questões ligadas a questões mais do ponto de vista jurídico, são os tipos de sanções, esclarecimento de limite de confidencialidade e questões ligadas ao acento. Aqui temos os referentes de confiança do staff, temos quatro pessoas, Adriana Ribeiro, a pessoa, qualquer um, 50, Paula Mansi, que talvez você já tenha ouvido isso. A Adriana está aqui, não sei se pode ficar em pé. Não sei se tem mais alguém, Kevon está por aqui, lá está, Kevon, podem vê-lo. E da comunidade temos Lia Soli, Park Larson, que não conseguiu participar, e Ricardo Batara, que não estou visualizando na sala, mas vocês poderão identificar. Isso é só para rever os espaços onde vocês podem aproveitar a interação e networking, no Zoom event, podem acompanhar o Zoom event, temos tradução simultânea para três idiomas, se quiserem ouvir os três idiomas, peçam o dispositivo para ouvir a tradução direta, podem fazer perguntas do Q&A e do Zoom event, também interações virtuais no Fórum Público de Pequias. Nós temos um âmbito de networking, onde tem o cadastro à direita, tem uma sala com poltronas para se sentarem e conversarem. Também podem fazer o download do kit de boas-vindas e participar das redes sociais. E tem o sântico lá, com o qual vocês podem conversar. E aqui conclui a apresentação. Eu não sei, vou aguardar uns segundos, caso vocês tenham uma pergunta, um comentário, ou podem se aproximar a qualquer espaço, a qualquer pessoa da organização do evento. Estamos à disposição. Muito obrigada. Aqui tem um seguinte sântico. Muito obrigada, Laura.